mais um minuto, também tá chegando por ali o Gabriel Barros, aí o toque do Max aqui pelo lado esquerdo, lance individual do Lázaro, puxou essa bola pra trás de pé esquerdo, bola com o Cuiabá ainda, vai se mandando o Jenison, deu aquela olhadinha pra dentro, Max recebeu, perna esquerda, que batida incrível! Na verdade nem era o Juninho, tava por lá o Lucas Mugni, o Juninho ficou um pouco, o Juninho no papel dele, e aí essa rabiscada bonita agora, Max mostrando atitude, e depois lançando aqui no Felipe Marques, lá vem bola pra dentro da área, levantamento alto, ela vai sobrar pro Max, emendou pra fora! 0 a 0, aí o passe mais à frente, no Felipe Marques, deslocou-se o Max, já escondeu a bola, pedalou, devolveu, bonito, bonito, posição legal, Felipe pra trás, olha o gol! Só pra voltar, só pra esquentar uns 15 minutinhos. Nas lâmpadas, digamos, de 30 anos, não sei se é da sua época, meu caro Vinícius, você ou o Jorge, é, demorava, se colocava, trocava lâmpadas, demorava. Puxa vida, olha só, o lateral tá marcado. Tá vendo, o Caio Vidal voltou pra fazer uma linha sustentada defensiva, daqueles que sediaram os jogos da Copa do Mundo, como Castelão e Maracanã, muito melhor. Muito melhor, né? Acho que tem na conta aí também o menor número de jogos, né? O Cuiabá joga sozinho nesse estádio. Sim. De cabeça pro meio, o Paulão corta. Jenison. Domina o Max, lança com a esquerda, bate no cal. Fica com ela, toca a bola pro Jô. Tentou, o Jô dominar, pediu aí uma falta, poderia até ser pênalti, dependendo ali da jogada. Mas o Juizão também não foi. Jô, saiu o goleirão, Jô tocou pra trás, bate, rebate, chega! Com o Alain Pereur pra cortar. Quase que o Corinthians faz mais um. Bola aqui pelo Edis, de cabeça. Tira do jeito que dá o Paulão. A bola vai ficar com a equipe do Cuiabá. Bela, a bola pro Felipe Marques. Já tá colocado na sua telinha pelos nossos coordenadores, Maércio Júnior e Pietro Pelissari. Bola ali na frente, chega o Max, retoma pra equipe do Cuiabá, parte em velocidade. O Cleisson já pediu ali na ponta. Ele prefere prender um pouco mais a jogada. Toca a bola aqui pelo lado direito. Vem o Felipe Marques. Lucas Ramon, tá aí o camisa número 13. O Cuiabá ainda acredita, o Cuiabá quer o terceiro gol. Bola aqui pro Lucas Ramon. A esquerda. Wendel de cabeça. Felipe Marques esticou, ele buscava o indo outra vez. Vai ficar pro Max, ó. Ó, calcanhar na bola. Tocou na bola o Caio Nunes. Cuiabá tem pressa pra abrir logo essa lata, hein. Marques na habilidade, bateu, colocado! Ela foi pra fora. Ó, ali o Yuri. Se o Luciano é o caçula em campo com 18 anos, pô, é o mais veterano. 35. Quase o dobro, hein. Fez o giro, Luciano. Bola com o Natan. Trabalhou na esquerda com o Everson. Ele arranca, ó. Tabelou com o Coelho, mas a bola passou. Agora o Max, põe correria, hein. Tortou dois. Ó, ih, que é isso! Tá Max, o Max hoje, hein. Aberta a Paulone cabeça, jogou pro meio. O toque de novo. Tirou a defesa. Abre com o MPLU, vai sobrar aqui. Max, uma bomba! E o empenimento não aconteceu. Um a um, tudo igual. Lá vem Cuiabá! Olha o toque de cabeça e a defesa! O Atlético tentava ir pro ataque mais uma vez. O Cuiabá recebe. Aldo tentou fazer a finta. Finta, chega na cobertura. O Clayson. Pepe. Já tocou no meio, recebeu de volta o Pepe. Um cara que sabe o que fazer com a bola nos pés, né? Um bom finalizador. E o que ele não tem de mobilidade, de velocidade, ele usa bem o pivô, ele usa bem o corpo. Bota o zagueiro atrás. Pra equipe do Sport. Olha aí, ó. Tenta tirar a equipe do Cuiabá. Já passamos do tempo regulamentar. Já estamos nos acréscimos, hein. Bola aqui pelo lado direito. Tenta vir o Max. Bola pro Jenison. Pedindo pra bater de frente. Frente pro gol. Era a melhor decisão. Decisão errada do Paulinho Mocelin. Não se aproveitou. Toca a bola aqui pro Gustavo. João Lucas faz... Boa partida no segundo tempo, principalmente do lateral direito, hein. É. Inclusive foi pretendido pelo São Paulo, né? São Paulo tentou contratar o Walter algumas vezes. Ali o giro feito pro Clayson aqui pela esquerda. Ele arranca. Vem trazendo o time. Na verdade, ele não. É o Endel. Acabou perdendo pro Nestor. Nestor tentou o tapa. Travou o Endel na bola. Vem de novo o Cuiabá. Insinuante, hein. Ativa de passe ali. Acabou errando o Rigoni. Rigoni tá mal no jogo, hein. Olha o contra-ataque. A bola esticada chegou pra ele, Jenison. Ajeitou, se rola, pinta. Inverteu na cara do gol. Limpou, bateu. Olha o gol. Pra fora! Se ele buscava o Luciano, que foi pra tabela, cortou bem no meio o Paulão. Estava esperto, hein. Olha o contra-ataque agora. Olha o Max. Bola comprida, ó. Será que pega o Jenison? Chegou o milho. Tira o Walter pro meio. Rigoni jogou na área. Disputa de cabeça do Luciano. A defesa corta. Chance que o São Paulo teve, mas não soube trabalhar no rebote. Olha o Max. Passou a bola do Igor. Recuperou. Aí, tentou a jogada do Nestor. Podia ter soltado a bola. O São Paulo perdeu. Olha o contra-ataque. Ela esticada na esquerda. Aí o rebote. Ficou pro Felipe Marques. Ele tocou atrás. Pro Max. Meteu um bolão na ponta esquerda. Pro Gabo. Bola vai passando. Clayson. Olha o Clayson tentando. A bola sobrou com o Max. A pintar mais um. Chute direto pra fora. Passa a bola de novo. Na frente. Ele com o Felipe Marques. Passe atrás. Olha o Max. Recebeu. Invadiu a área. Linha de fundo. Tocou pra trás. Quem é que aponta?